Hoje é dia de Levels Cat e eu já tô muito animado, meu amigo! Eu também! Então, vambora! Já vão deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Uhul! Hoje é dia de Levels Cat! Eu amo jogar Levels Cat! Eu também, porque eu domino Levels Cat! Ah, é? Então já vai tomar um no Pioi, já! Ó, o Bob Esponja tá aqui, já! Tá, Bob! Ai, eu tô errando muito! Toma! Não! Foi você? Sim! Safado! Tomou pra dentro, sou! Foi pras costas, né? Ô! Mas você sabe que... Ah, não! Não é possível! Fiquei sentado, olha lá! É! Eu não acredito nisso! Estou sentado! Vai, bagunça! Vamos vingar, vamos vingar a bagunça! Não! Olha lá ele lá, olha lá ele lá! Tó! Errei! Tá fugindo, covarde? Não! Vem! Toma! Ah, não! Não acredito que eu errei! Ó, o Bob! Ó, o Bob! Bob! Foi o Bob que me matou! Bob Esponja! Bob Esponja! Ah, não! Ele vai me matar na faquinha! Matou na faquinha? Que vergonha! Toma! O quê? Me matou pra dentro! Matou você também? Aham! Ah, não, Bob Esponja! Tó! Deitei o... Deitei o malandrão! Deitou? Descansei! Não! Onde você tá? Já tô morto! De novo? De novo que eu mergulhei! Alô, o Bob! Ah, ele pegou eu de novo! Perfeito! 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 Não! Pra quem você morreu agora? Porque eu fico pulando na água! Deixa eu pegar o Bob, ele não vai nem me ver, ó! Foge não, Bob! Foge não o quê? O Bob Esponja! Ai! O que é isso? Foi o Bob! Como que eu morri aqui em cima? Eu não sei! Quem tá passando aqui? Toma! Ah, não acredito! Outra vez! Outra vez! Ah, não! Esse parado aqui eu mato! Tó! Matei um parado! Agora virou guerra! Isso! Agora você bota essa cara feia! Não! Bota um C! Matei mais uma! Acho que ela tá parada também! Ó o Bob! Ó o Bob! Os parados eu sou bom de matar parado! Ó, peraí! Ai! O quê? Morri! Bob Esponja é sem vergonha! Foi o Bob! Onde tá o Bob? Tá aqui comigo! Peguei, peguei o malandrinho, peguei dois! Pegou dois malandrinhos e você matou ela porque tava parado! Eu ia matar ela, mas se roubou nem aquilo! Já matei um aqui! Achei ela de novo! Matei de novo! Caiu de bunda no chão! Já matei cinco, hein? Quatro tava parado! Ele morreu! Ó o Bob! Opa! Ele morreu com a bunda, mostrando a bunda! Não, não, não! Eu preciso matar! Eu preciso matar esse! Não! Toma na cara! Eu sou um moleque doido! Agora eu fiquei nervoso! Toma! Me pegou pelas costas! É muito feio pegar pelas costas! É! Feio! Tem que vir pela frente! Tem que vir pela frente! Ser macho! Igual bagunça! Igual eu! Eu sou macho! Eu sou desfrento! Aqui o Bob! Aqui o Bob! Aqui o Rei Arthur! Tó o Rei Arthur na cabecinha! Deixa eu matar o Bob! Você falou que é feio pegar de costas! Mas feio os outros! Não eu! Ladrão! Ah, o Bob Esponja ele atira pelas coisas aí, ó! É! Eu tava atrás da carroça! Como é que ele me acertou? Não sei! Muito estranho isso aí! Muito estranho! Cadê você? Quero você de novo! Eu também! Achei! Tó! Eu achei também! Ai meu Deus! Tó! Não, bagunça! Morri pro fantasma! Fantasminha, fantasminha! Eu já sei, fantasma! Ah, não é possível! Tem coisa errada aqui! O que é que é? Não sei! Agora eu acho que... Eu acho que era o ajuste! É! Agora eu ajustei minha câmera! Ah, tá de brincadeira? O que é? Morri de novo! Não vou te contar! Foi eu que te matei! Não foi não! Você tá aí, seu noob! Top! Ah, eu tô sem arma! Ah, já era! Tchau, Riturk! Tchau, Riturk! Carrega! E carrega! Vai carregar! Toma! Ah! Ah! Eu sei! Antes de começar a gravar, ele dominou! Eu vou dominar de novo! É que eu não tô familiarizado com esse mapa! Que mentira! Esse mapa, eu não estou familiarizado com ele! Ai, que mentira! Olha lá, olha lá! Você morreu com o fantasma, né? É! Olha você aí! Olha você! Ah, eu caí dentro d'água! Eu sou largo! É o que aconteceu comigo cinco vezes! É? É o que aconteceu... Olha o Bob ali! Aí! Cadê? É o que aconteceu comigo cinco vezes! Olha ali um safado! É um cara subindo ali! Cadê o fantasma? Subiu ali? Eu sei! Fantasminha subiu! A gente pegou? Aham! Eu vou por esse lado aqui! Com certeza eu vou achar um sem-vergonha aqui! É! Vou mandar bala! Cadê vocês, seus covardes? Seus covardes! Vocês ficam fugindo do bagunça! Peguei aqui o revólver! O revólver! É? Toma! Ah, já sei onde você tá! Tô pertinho aí, hein? Se prepara! Prepara pro duelo! Oi! Toma! Toma! Ah, agora você já está! Toma! Ah, não é possível! Não é possível! Não é possível, Silvio! Toma! Ai, ai! Pula, pula, pula! É? Porra, uma facada! Opa, cá tem um lá longe, hein? Cadê esse manezão? Catei na facada! Aqui, ó! Ah! Ah! Não, 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 não! Não é possível! Pula, manezão! Não é possível! Não é possível o quê? Ah lá! E pega pelas costas! Ai, vou te vingar! Não, não vinguei! Morri! Essa cabeça rosa! Ah, olha lá! Ah, cabeça rosa! Não tem a cabeça rosa! Não é possível, gente! Ah, cabeça rosa! Toma! O que que está acontecendo, bagunça? Não tem a cabeça rosa! O que que está acontecendo, bagunça? Não sei! Você era o mestre disso aqui? Eu sei que você apanhou feio! Olha o caraquinho, caraquinho! Caraquinho! Oi, Arthur! Oi! Toma! Nossa, errei! Cadê você? Toma! Não! Matei a distância, longa distância! Nossa, eu estou te vendo aqui, seu cabeludo! Toma! Double kill! Double kill! Se ele não cai no buraco! Toma! Toma! Ah, é na faquinha? É na faquinha então, irmão? É na faquinha? Vai aparecer na janelinha? Põe carinha aí na janelinha! Safado! Ah, eu te vi! Ele está na janelinha lá, ó! Eu te vi! Covarde! Põe a cara! Põe a cara você! É você que está aí? Uhum! Dentro da casa? Uhum! Tó! Tó! Que matada, papai! Aí, 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 aí! Você fica se achando! Vai se achando! Ai, papai! Que matada! Vai se achando! Vai se achando! Toma, Bob! Ah, não vou morrer para esse Bob Esponja de novo! Morreu! Morri! E morreu! Droga! Ele é muito pequenininho, é difícil de acertar! Eu matei ele uma vez! Quase cair porque eu achei um quebrado na ponte ali! Ele é pequenininho! Como que eu fico pequenininho? Cooprando a skin do Bob! Ui, quase que eu te peguei, hein? Bob está atrás de você! Bertur! Que? Bertur! Que? Toma! Nossa, mataram no ar ali! Bertur! Põe a carinha aí, põe! Ah! Não canta aqui! Passa a faquinha nele! Chamei de noob! Chamei de noob! Toma! E tu morri na faca! Ô, droga! Morreu na faquinha? Facão! E se eu vou matar... Ai, ele se mexeu bem na hora! O Bob! O Bob! Cadê você? Não! Não posso morrer pro Bob! Toma, Bob! Descansei o Bob! Esponja? Bob Esponja se foi! Ai, ai! Quero você! Quero você! Eu também! Você matou demais eu já! É! Agora é hora da minha vingança! Olha, não tem uma lá, ó! Põe a cara! Põe a cara! Ah, e bem na hora que eu ia sapatear uma ali, acabou a rodada! Eu matei de vez você! É, mas eu não gostei daquele mapa lá! Eu sei jogar no outro mapa! Esse aqui que é o mapa bom, ó! Esse? Castelo! Castelo! Castelo? Dois votos no castelo, três votos! Bob Esponja! Vou te catar, Bob Esponja! Você é naniquinho! Toma um suquinho! E fica judiando da gente! Mas agora eu afiei minha mira, eu comprei mira laser e comprei um óculos e dá pra ver no escuro! Se prepare! Se prepare! Se prepare! Tom! Já foi um aqui já, ó! Ah, já vou começar aqui já, ó! Se prepare a cabecinha, seu nubinho! Tó! Tó! Ai! Tó! Que bom, né? Sabia! Eu sou o rei do castelo! Você não é tão bom assim! É um fracassado! Ai, o rei do castelo vai se dar mal! Ai, o rei do castelo! Ai, o rei do castelo! Nossa! Duvido que você ponha a cara aí de novo! Ai, ponhou, ponhou! Tomei! Tomei ou na testa? Na testa? Foi na testa, é! Toma, Bob! Olha onde tem um ali! É, tó! Deus abençoe! Eu não, eu troquei pra faquinha! Vou rolar na faquinha! E o rei do castelo agora, coitadinho do meu amigo rei, E o rei do castelo! Ai, ai, meu Deus! O Bob Esponja vai me catar na faca! Toma na cara! Chegou voar longe! Tó! Ah, seu safado! Me pegou distraído? Sim! Ai! Toma! Ó, pioinho, tem um parado aqui! Tirei pioinho da cuca dele! Olha ali! Eu te vi! Deus abençoe! Eu tinha te visto! Eu também tinha te visto! Aqui, 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 aqui! Aqui, aqui, aqui! Faquinha, faquinha, faquinha! Onde eu vi? Faquinha! Agora eu contra você! Tó! Tó! O bagunça, detona! Opa! Por que que eu fui falar que eu detono? Toma! Detonei! Que droga! Detonei! Oi, aqui! Por que que eu fui falar que detonei? Por que? Por que? Descanse em paz! Descanse em paz, meu amigo! Já foi? Mais dois pro vinagre! Você vai virar chibirola e vai lá pro vinagre! Trombei com o Bob Esponja aqui! Ai! Bob malandro! Aí ele aqui, aí ele aqui, aí ele aqui! Então você quer vingança? Ah, ele é muito pequeno! Toma! Eu queria ficar pequenininho ao Bob Esponja! É mais difícil de acertar! É! Toma! Toma a cabeça! Ai, errei, errei! Acertei! Acertei as canelas dele, mas valeu! Canela? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tô com medo! Ai, o Bob! Não! Não! Toma! Vou acertar o chibirola! Bob Mané! Bob Mané! Cadê você? Não sei! Tô querendo te dar um bistequique! Bistequitos! Ah, droga! Bob! Fui pego! Toma! Matei o Bob! Galera, já deixou o like, se inscreveu no canal, ativou o sininho? Batei na faquinha! Porque o Rei Arthur tá indo de novo! Oi, Manézão! Descanse em paz! Olha o outro aqui! Ai, errei o seu barriga! Toma seu barriga! Não, seu barriga! Seu barriga! Porra! Toma! Ah! Não! Ele... Ah, não acredito nisso! Perdi pra um cabeça de espinafre! Pra onde eu vou? Eu te vingar! Achei uma parada! É bom pra treinar a bala! Cadê, 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 cadê? Quero matar, quero matar, quero matar! Ai, o Bob! Eu também quero matar! Toma na cara! Eu te vingar! Toma na cara! Eu não me vingar! E, Arthur? Que? Tchau! Nossa, explodi ele na cara! Toma! Não é possível! Não é possível, Silvio! É, tá bom! Silvio! Não mata o Silvio! Agora você vai tomar! Fica pulando aí, que nem uma galinha! Ah, olha lá! Ele matou os dois! Não vale isso aí! Ah, Bob! Toma! Bateu o Bob! Tô aqui! Tô aqui pra nós resolver aquela... Toma! Deus abençoe! Não te bater na faquinha! Nossa, ainda bem que cataram ele! Bob! Bob! Ah, ele pulou na hora! Toma, Nanico! Eu sabia que você já pode se transformar no Bob! Tem dois! Ai, virei! Virei rosinha! Tem dois, Bob! Eles são muito pequenos! Difícil acertar! Peguei a menina parada de novo! Onde você tá, seu noob? Não sei! Toma, Bob! Deitei o Bob! Cadê você? Eu quero matar você mais uma vez! Eu também! Arthur! Eu acabei de te ver! Arthur! Onde você tá? Eu não tô te vendo! Deixar o Bob pra você aí! Pega ele, Bob! Ai, o Bob quer me pegar! Opa! O que que é? O Bob dormiu! Nana, Bob! Ai! Jogaram uma bomba aqui! Tem alguém querendo me acertar, Arthur! Arthur! O que? Me ajuda! Não, porque você me matou! Ah, mas eu te mato toda hora! Mas eu vou te matar toda hora também, sabia? Oi, parceiro! Ai, não acredito! Fujão! Fujão! Não! Achei que dava pra pisar ali! Ah, não posso perder esse! Toma, Bob! Nossa, o Bob mais forte é acertar! Eu não acertei! Olha isso! Acertei! Toma, Bob! Você ainda é o bichão? Toma a cabecinha aí de longe essa! Vem na faquinha, vem! Vem na faquinha, seus noob! Eu não quero que eu acertei a moeda! Hã? Eu não quero que eu acertei a moeda porque... Ai, errei! Porque já já eu vou me transformar no Bob! Matei mais um! Preciso acertar, Arthur! Não posso morrer, não posso morrer! Nossa, vou pegar ele no ar! Top! Vou te falar uma coisa! Oi! Assim que eu atingir 400 gemas, eu vou me transformar no Bob Esponja! Matei um punhado e morri pro Bob Esponja! Droga! De novo, de novo! Tô saindo! Opa, não tem ninguém aqui! Achei você! Tchau! É mentira! Não te achei ainda, ainda! Ai! Quase me passaram o cerol! Eu vou te passar o cerol! Você vai morrer! Toma! Toma! Oi, amigo! O quê? Oi, amigo! Toma! Tchau! Carga! Você vai ver quando eu saio do castelo! Toma, nenê! É o Bob, é o Bob! Eu matei o Bob! Toma, seu baixinho! Triple kill! Eu fiz dribble kill! De novo! Quad kill! Eu que fiz quad kill! Pode vir, pode vir quem quiser! Pode vir, pode vir! Pode vir quem? Ai, men... Toma! Toma! Oi, Arthur! Oi, toma! Ô, droga! Ô, droga! Ô, droga! Tô te vendo, hein? Eu também! Toma, Bob! Prepara a cabecinha! Quinta ou kill! Quinta ou kill? É isso! Batei cinco de uma vez! Acha que eu errei essa? Não é possível! Toma! Toma, Bob! Ah, não! Tava com a mira nele e acertei e não morri! Acabou! Não acabou, não! Ufa! Acabou, agora acabou! Galera, quem gostou, esse foi o Levels Cat no mundo do Roblox. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Vou mais uma! Ativar o sininho. E tchau! Tchau! Tchau!